Olá, turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática, então corre lá, pega teu material, teu estojo e quando vocês voltarem, vocês vão abrir um novo capítulo, tá? Que está na página 68 e 69, 6, 8, 6, 9, tá? Dá pausa aqui, corre lá que eu tô te esperando. E aí, tudo certo? Vamos ver o que a gente vai estudar hoje? Pois bem, então aqui logo nessa capa maravilhosa, nesse capítulo novo, existe algo bem chamativo aí, não existe? Ah, e vocês vão ler pra mim aí, tá? Como é o nome do capítulo de hoje? Para que usamos os números? Tá aí, ó, nessa partezinha azul, tá ok? E aí, os números só servem pra contar? Só pra contar um, dois, três? Ah, tá ali o relógio, né? Que também a gente utiliza os números e a gente utiliza os números ali pra quê? Pra saber a hora, né? Pra não chegar atrasado nos lugares, pra tomar o remedinho direitinho, né? No horário correto. E deixa eu fazer uma pergunta, naquele desenho que tá lá na parede, tem minha casa 102. O número está sendo usado para quê aqui? Exatamente, para identificar a casa. Por exemplo, o homem lá do correio tem uma carta pra entregar nessa casa. Se eu dissesse, ah, a minha casa é uma branca, será que ele ia adivinhar? Ia ter muita casa branca, não ia? Então, sabendo que é a casa 102, ele vai conseguir achar a localização da casa corretamente, certo? Aí nós temos também, ó, está vendo aquele ursinho ali, ó? Olha só, lá na nossa sala ela é uma girafinha, lembra? Aquela girafinha lá da sala que parece com esse urso, a gente utilizava pra quê? Para medir. Medir o quê? Tamanho. Então, olha só, aqui, ó, a gente consegue ver o que tem o nome Rui, Ana e Lia, que aqui no caso foi a altura que eles mediram, né? E aqui nós temos, ó, três, duas meninas e um menino, que é quem? Ana, a de vermelho, Lia, a de azul e Rui é um menino que está também de azul, só que é escuro, né? Então, assim, ó, Ana fala assim, ó, eu fiquei em primeiro lugar no jogo. Tá vendo que o dado tá aí? Dá pra trabalhar a quantidade, não dá? Com esse jogo e esse dado? Também estamos representando os números. E Lia fala, eu acho que vou ficar em segundo lugar. E Rui fala, vou terminar se andar cinco casas. Olha aí. Tá vendo como a gente consegue trabalhar os números de várias formas, não só contando? Então, vamos dar continuidade. Aí tá aqui, ó, para que usamos os números? E uma pergunta, né, porque tem ponto de interrogação no final. E tem aqui falando, ó, desculpa, tem aqui falando, ó, neste capítulo você vai aprender que os números têm outros usos além de contar, certo? E aqui tem assim, ó, ah, lembrando que aqui tem o RA, tá? Então, vocês vão fazer esse RA onde? Exatamente, lá no material do RA. Tá? Não esquece de fazer, tá? Que é bem legal. Então, eu vou passar aqui para vocês fazerem lá depois, tá? E aí, você já coloca na página setenta, o sete e o zero, que é essa daqui. Vamos começar? Como utilizamos os números? Observe o diálogo entre Lucas e Clarice. Vou aumentar aqui para vocês, subir no caso, para vocês ouvirem. Lucas fala assim, os números podem ser utilizados para contar objetos. Por exemplo, qual é a imagem que tem aí ao lado? Ah, uma bandeja de ovos. E quantos ovos há nessa bandeja? Doze ovos. Então, a gente contou. Sabemos a quantidade de ovos que tem lá. Clarice vai e fala, os números também são utilizados para medir. Quando usamos um termômetro, queremos saber a quantidade, queremos saber em quantos graus está a temperatura. Lucas fala, os números podem ser usados para codificar. Nesse caso, eles identificam um objeto como o código de barras, que a gente já viu várias vezes, né? Mas eu vou explanar mais um pouquinho. E Clarice conclui, os números também podem ser usados para ordenar, indicando, por exemplo, a posição de algo ou alguém. Olha só. Sobre contar. A gente pode contar objetos, para a gente poder dividir esses objetos de formas iguais. A gente pode contar lápis, passarinhos, pode contar várias coisas. A casa do joguinho que a gente está, o dado quando cai. Tem várias formas de a gente utilizar essa contagem. Medir. A gente pode medir a altura, medir a temperatura, medir objetos, medir a quantidade de alguma coisa que a gente vai comer. A gente pode medir, não pode? Exatamente. E olha só. Tem codificar. Por exemplo, o código que está lá de barra nos alimentos, todos lá eles têm. Por quê? Porque esse código, quando passa, traduz lá no sistema e mostra para você o nome do produto que você quer. Simplesmente com os números que estão ali. Por quê? Porque, vamos supor que Titia é dona de um supermercado, de uma fábrica. Então, eu preciso saber sobre esse lápis aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o lápis preto dentro do meu computador, que o lápis preto é 335. E o lápis azul é 336. Então, eu não preciso estar colocando os números aqui. Quando tem o código de barra, aí que eu for passar esse lápis na compra, eu já vou saber lá. O número 335 é o lápis preto. E o 336, o azul. Certo? Então, olha, a gente tem código de barra, a gente tem codificar também placa de carro, de moto. Aí, os números, às vezes, que vai ao lado de um caminhão, ali, né, que tem um código, uns números menores, né? Código sabe de quê também? De carta, por exemplo. Quando a mamãe recebe uma carta, tanto tem código de barra, quanto também tem uns códigos lá, falando sobre aonde a mamãe mora, da onde foi que saiu aquela carta. Então, codificar também entra nisso, certo? E temos a questão das ordens. A gente trabalhou muito isso no livro passado. Ordem do maior para o menor, do menor para o maior, ordem crescente, né? Que é a ordem crescente e decrescente. A gente pode trabalhar a ordem de primeiro, a segundo, terceiro, ver quem é o quinto de uma lista, certo? Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar, ok? Olha só. Então, olha só. A aula de hoje foi essa, porém, eu quero que vocês parem para analisar na casa de vocês aonde os números eles estão, aonde é que tem código, aonde é que a gente pode codificar se passa um carro, será que tem lá a plaquinha, né? Como é que está esse código? Será que na sua casa tem algo de medir? Será que tem uma trena, uma régua? Que a gente pode medir, por exemplo, o tamanho da batata e um grão de arroz. E também a gente pode contar, né? A gente pode contar quantos alimentos temos em casa, quantas portas tem em casa, quantas janelas. Então, eu quero que vocês parem para analisar sobre cada um dessas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, ó. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!